Bom dia, bom dia, bom dia! Olha que sol mais lindo! Hoje é dia de Hollywood Studios! Tá muito sol hoje, diferente de ontem. Mas tá ventando, tá gostoso! E vamos! Oh, que legal! Olha lá! Star Wars! Meu Deus do céu! Agora tô entrando numa montanha-russa, eu não sei como é. Tô com medo, tô com medo. Tô com medo. Daí o Omar gritou, ela me deu esse crachadinho, porque daí a gente revessa que o Miguel não pode entrar aqui. Não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas enfim, tô entrando. Acho que é 60 minutos de fila, então vou esperar aqui um tempinho ainda. Tô com medo, não pode gravar. Tem que colocar tudo boné, não pode ter boné, não pode ter nada na cabeça. Então quer dizer que essa montanha-russa é muito louca! Meu Deus! Olha a minha cara! Eu ia conseguir gravar, as pessoas pegam a câmera rapidinho! Ela é no escuro, acho que vocês não iam conseguir ver. Mas é bem tranquilo! Quanto que você tá comendo pipoca? Quanto? Pipoca! Eu te entrando brinquedos um só em Star. Can't we see a girl's costume? E é triste, é zero óculos. Já colocou seus óculos, meu amor? Uau! 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 Vigulha! Colocou o óculos, Vida! Uau! 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 Uuuu! 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 O soldadinho de chumbo! Agora tem uma coisa que o Miguel vai adorar ali na freia. Ah, ele bateu no pau! Uuuu! 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 Fala oi pro Udi! Uuuu! 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 . 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 On an evening very much like the one we have just witnessed, tonight's story of the twilight, we invite you if you dare to step aboard, as in tonight's episode, you are the star, and this elevator travels directly to, the twilight jump. . . . . To our valued guests, for no safety once on board, please . . . Misericórdia, o que que era aquilo? Jesus Cristo, nunca mais vou andar de elevador Não dá, não dá mesmo E aí, amor? Pra quem? Pra quem? No começo você fica com medo, muito medo Daí, tipo, a hora que você tá se acostumando e quer mais Aí para Aí acaba Aí acaba Os dois foi, olha amor, isso aqui que lindo E agora a gente entrou aqui numa lojinha Já escureceu, o Miguelzinho tá dormindo Olha lá, a gente colocou a capa de chuva em cima Porque tá um ventinho E olha só, isso aqui Que isso? Olha aqui a perna desse homem Muito real, né? Olha o que Cosmar quer levar 50 dólares esse Mickey aí, gente Olha só Eu tava falando pro Cosmar, quem ganha em dólares Tipo, é 50 reais Olha os títulos, 70 Aí aqui, 2 por 40 Ó, sai 20 dólares cada um Imagina em cima da cama Não Esse aqui é 20 dólares, ó É mais barato que as camisetas As pelúcias, né? Olha a Minnie O Miguel ia gostar desse aqui O Pato Olha aqui, ó Esse é quanto? Esse é 16 Daí não vale a pena, ó Esse daí é 20 Gente, tá um frio aqui Daí eu entrei num brinquedo Enquanto o Miguel dorme Star Wars Tá tendo alguma coisa ali, ó Não sei o que Aqui é 10 minutos de um filo Então a gente vai Quanto no Miguel dorme? Olha que legal Porre constitutional Olha isso Ó Fabetizão Ih Iropriamente Secura Não há Seu Me Na Para Nán FF Olha lá, esse é top, pode ir Gente do céu, tô pensando em um frio Tava um calor da peste Tava, continua dormindo Tá muito frio gente Não dá pra ficar Nossa, daí a gente tá embora agora Quase 7h30 Mas assim, nós fomos em tudo A gente aproveitou aqui Agora as pessoas estão ficando aqui na frente Que eu acho que vai ter um show Um showzinho E agora, estamos perdidos Não é aqui, amor Ai, que frio Agora vamos para casa Mentira, o hotel Primeiro a gente vai passar em algum lugar Com o Miguel comer Jilson Olha que lindo que fica isso aqui, a noite É lindo, é lindo Nossa, parece outro mundo, sei lá Parece que ele tá fora da realidade Não parece? Não, parece que nós estamos Tão doido do macarão? Cadê o seu adesivo? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma